Um momento! Um momento, minha gente! Um momento! Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo, faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo, o povo sou eu, que tenho sete filhos e não tenho onde morar! Oense regular, Sr. Jerônimo! chwame! Oense regular! IF Some da guerra, Sr. Jerônimo não é o senão nada! Isso é mesmo! É um vírus! E conta-lhe das flores, conta-lhe do ar, conta-lhe do sangue, conta-lhe da água e a amareça! Isso é mesmo! Em Eldorado, em Eldorado, não há homem, nem violência, nem requefeia! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.